Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o Top TV é aqui na VT Sanches Boutique, uma loja maravilhosa com roupas incríveis e hoje é a inauguração dessa loja aqui em Catanduva e eu vou mostrar tudo o que está rolando para você. Pessoal, agora eu estou aqui com a Thaynara, a Thaynara que é a proprietária aqui da VT Sanches Boutique. Então Thay, me fala, foi a realização de um sonho essa loja para você. Me conta um pouquinho sobre esse sonho, como foi, como que você fazia antes. Você inaugurou a loja agora, mas já vendia roupa antes, né? Já vendia online antes, a loja era um sonho e aí se tornou realidade e a gente resolveu abrir no espaço físico e estou aqui agora. Inclusive a loja ficou linda, meus parabéns. Conta um pouquinho para o pessoal sobre o que elas vão encontrar aqui. Aqui elas vão encontrar desde um look casual até um look para a festa, um look para o trabalho, todos os tipos de roupa, gente. Todos os tipos e um mais lindo que o outro. Eu já estou apaixonada, já quero levar tudo para casa e quando eu estou falando isso para vocês, vocês sabem que é sério, tem uma coisa mais linda que a outra. Então Thay, passa o endereço para o pessoal, o Instagram também, para caso elas queiram entrar lá, porque você também está sempre postando as novidades, né? Sempre acompanhe o Instagram que vai ter todas as novidades lá. A rua é Cuiabá 274. É isso aí, pessoal. Vou deixar anotado aqui para vocês a rua, o Instagram e o telefone também, qualquer coisa, é só entrar em contato. E nós ficamos por aqui, pessoal. Não se esqueçam de seguir a revista Top no Instagram, de ativar o nosso sininho aqui do YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece em Catanduvi Região. Top, a revista número um das pessoas de sucesso. Top, a revista número um das pessoas de sucesso. Top, a revista número um das pessoas de sucesso.